Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom estarmos aqui rezando, louvando a Deus, nos apresentando diante do Senhor. Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E desde já, juntos, vamos nos oferecer a Deus com a ajuda, o apoio, a intercessão da mãe. Nós sabemos que a mãe nunca nos abandona. Ela sempre está conosco, nos ajudando a rezar melhor, a estarmos mais próximos do Teu Filho Jesus. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, juntos, de coração despojado, fazermos a oração do ato de contrição. Senhor fonte da vida, ouvi as súplicas que vos dirigimos, continuamente em nosso favor. E purificai-nos de todo o fermento da malícia, para vivermos a Páscoa na sinceridade e na paz. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça da fidelidade ao amor misericordioso de Deus. Que hoje, possamos aprender a ouvir Jesus com o coração desarmado, lembrando do seu olhar misericordioso, que vendo a fé das pessoas, atendeu seus desejos, devolvendo-lhe a vida. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dá-nos a graça de ter um coração compassivo e misericordioso. É chegada a hora de acolhermos a palavra de Deus. Façamos isso em espírito de oração. Clamemos junto o Espírito Santo de Deus e deixemos que Ele conduza o nosso ouvir, o nosso sentir e o nosso agir. Rezemos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega no programa é o Padre Sebastião Romário. E ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Padre Sebastião, que bom tê-lo de volta conosco. Deus te abençoe e o inspire com palavras de verdadeira sabedoria. Queridos irmãos e irmãs, transcorridos os dias de Jesus e sua paixão, agora nós celebramos a sua Páscoa. A Páscoa de Jesus é o momento em que nasce uma nova humanidade. Como os judeus celebram a Páscoa da libertação do povo de Israel, do Egito, nós celebramos hoje a Páscoa de Jesus, 50 dias como se fosse um único dia. Celebramos então o momento da graça, da libertação de nossos pecados. Por isso, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, versículos de 9 até os versículos 19, aliás 18. Vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Madalena, quem tinha expulsado sete demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu, sobre outra forma, a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos onze, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem no que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporás as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós agora estamos vivendo o contexto da ressurreição. Jesus não está entre os mortos. Assim diz para nós o Evangelho de Lucas, quando Maria Madalena vai ao sepulcro bem de madrugada, e encontra então com Jesus, e ela achando que era o jardineiro, e ele disse, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Então Maria Madalena faz a primeira experiência do ressuscitado. É a primeira a experimentar. Veja, uma mulher que era marginalizada, sofrida e demoniada. Jesus liberta esta mulher e a ela então ele aparece pela primeira vez. E ela então torna-se uma missionária, a primeira pessoa a anunciar o Cristo ressuscitado. Os discípulos não acreditam no anúncio de Madalena. Em outra passagem vai dizer que eles foram correndo para conferir. Aqui eles ficaram quietos no canto, não acreditando na presença do ressuscitado. Maria, Madalena, é a anunciadora do reino, é a anunciadora do Cristo ressuscitado. mais tarde, aquela passagem bonita que nós conhecemos chamado discípulos de Emmaus. Eles voltam para o campo dizendo fracassou, o mestre não está mais entre nós. O que devemos agora é voltar para as nossas atividades tristes, abatidos. E eles reconhecem Jesus quando Jesus celebra a Eucaristia na presença deles. Foi ao partir o pão que o Cristo se deu a conhecer. E eles voltam então aos discípulos e tornam-se também os missionários anunciando a presença de Jesus e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quer dizer, como tinham reconhecido Jesus na Eucaristia que é o grande sinal da presença visível. É na Eucaristia que nós precisamos reconhecer a presença do Cristo ressuscitado. E então eles ainda não acreditaram. E depois Jesus aparece aos onze. Se mostra, se apresenta, mostra sua mão, mostra o seu lado, mostra que ele tinha ressuscitado de corpo e alma. E os discípulos se alegraram por verem a presença de Jesus. Mas Jesus vai dizer quem faz a experiência do Cristo ressuscitado não pode ficar parados. é a mesma coisa que agora ele está passando o bastão dizendo agora continue a caminhada, continue a corrida, continue vivendo aquilo que ensinei. E então Jesus dá aos discípulos um mandato, mandato que nós chamamos mandato missionário, de ir pelo mundo e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E a condição que Jesus coloca para que a pessoa seja salvo é crer nele. Quem crer e for batizado este será salvo. mas quem não crer não for batizado já está condenado. Não é o Cristo que condena, é você mesmo. Então crer em Jesus não significa só acreditar que Jesus existe, mas é aderir ao seu projeto de vida. É aderir ao projeto de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrar a presença do ressuscitado é celebrar a nossa adesão a esse projeto de vida. E quando nós aderimos ao projeto de Jesus, os sinais que ele disse nos acompanharão, expulsarão demônios e quantos demônios nós precisamos expulsar. Quantos pecados nós precisamos renunciar. Falarão novas línguas porque é o momento em que nós estamos em contato com a presença de Jesus e por isso nós teremos esta coragem de anunciar ao projeto de amor e de vida e então Jesus nos convida a viver na sua presença sendo verdadeiros missionários indo por todos os lugares por todos os recantos e cantos e assim anunciando a presença de Jesus. Queridos irmãos é Páscoa deseja ao seu irmão feliz Páscoa com gesto de amor não é só distribuindo chocolates que é explorado pelo comércio mas distribuindo a mensagem de Jesus de que Jesus ressuscitou diga ao seu irmão Jesus ressuscitou e está no meio de nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e essa experiência de Jesus com Madalena que ela que teve contato com Jesus ressuscitado todos nós somos convidados a fazer é muito bom ter você participando conosco você pode participar ainda mais você pode rezar conosco diariamente mas você pode sugerir histórias de fé sugerir temas sugerir perguntas fique à vontade o programa é nosso seu e de todos os nossos telespectadores vamos agora ao momento edificando sobre a rocha e agora nós acolhemos a participação da Dona Joana da Vila Redenção Dona Joana pergunta assim Francisco Júnior o que é a oitava de Páscoa? Dona Joana Natal e Páscoa são duas solenidades que tem a oitava tamanha é a sua importância oitava é a semana que segue a Páscoa nenhuma outra festa supera esses dias importância a oitava forma um único dia com o domingo da ressurreição como é que a gente faz a conta? você tem o domingo de Páscoa que vai até o próximo domingo na oitava de Páscoa você tem o Natal aí você tem a semana seguinte todinha dedicada ao Natal ao tempo do Natal aí se dá o nome de oitava quer dizer um dia que se celebra e se repercute por pelo menos uma semana em termos litúrgicos isso você pode entender e estudar mais no livro Porque Creio autor José Bertolini na página 138 rezemos agora com Santa Catarina de Sena Santa Catarina de Sena que sois brilhante como o sol formosa como a lua e linda como as estrelas pedimos que pela vossa intercessão acalme os corações angustiados dando a tranquilidade e a paz amém porque todos nós podemos ser santos A história de fé de hoje ela além da própria lição em si da história nos traz uma orientação prática para a vida que eu achei muito interessante conta que uma criança que sempre brincava com seus amiguinhos invariavelmente voltava para casa reclamando deles e mais do Beto que era seu melhor amigo a mãe sempre ouvia com atenção as lamúrias do menino até que um dia quando ele chegou da escola e reclamando muito do Beto a mãe então convidou que ele fizesse uma brincadeira faz o seguinte busca seus bloquinhos de montar aqueles de empilhar busca todos os seus bloquinhos e a balança do papai e o menino não entendeu vai lá busca rápido é uma brincadeira eu quero fazer com você a criança se empolgou foi lá buscou a balança do pai e todos os seus bloquinhos e ela disse para ele assim agora você vai enumerar para mim quais são os defeitos no seu coleguinha no Beto e ele foi falando ele é isso ele puxou meu cabelo ele escondeu meu brinquedo ele tal e ele foi colocando e foi colocando lá todos os bloquinhos juntou uma quantidade do prato do lado de cá falou agora nós vamos ver as qualidades do seu colega as qualidades do Beto ele relutou um pouco e a mãe então o estimulou ele não deixa você andar na sua bicicleta deixa põe um bloquinho e ela foi ajudando e ele foi então animando e ele foi percebendo que à medida que ele colocando os blocos a balança foi se equilibrando até que ele encontrou mais qualidades do que defeitos e ficou feliz com isso e a mãe então ensinou veja na vida todos nós temos vantagens e desvantagens pontos positivos e negativos se a gente aprende a avaliar a pessoa como um todo fica mais fácil de relacionar com ela e até de perdoar e ele então trouxe essa lição para a sua vida e diz que até hoje pratica e você você também pode colocar isso em prática em todas as situações que te incomodarem coloque na balança os pontos negativos e os pontos positivos e faça avaliação você vai perceber que em quase todas as situações com relação às pessoas nós temos mais pontos positivos que negativos salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repouse em sua paz fique com Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém